e fala galera fala pessoal ricardo souza pessoa mais uma vez tá aqui no seio um companheiro da gente aí tá maravilhoso pessoal tá fruteira goiabeira muita goiabeira aqui mangueira muita bananeira que a maravilha pessoal tranquilidade total sem poluição sonora só o barulho da natureza mesmo aqui que o goiaba aqui no chão é isso aí pessoal é o próximo vídeo fica com deus tá visitando a galera a gente tá saindo daqui ainda que ele vai para a cidade agora de lá lá vamos por círculo da gente olha que coisa linda maravilhoso espetáculo muito obrigado é o próximo vídeo